Ai, sou a Ralu montando a frente masculina da Manecerios Está começando o primeiro vídeo Primeiro AQMP do canal desse ano, então vamos na AQMP vai ser O link para a página vai estar na descrição, como sempre AQMP vai estar na descrição, então como não tem português nessa lista Forinte e Espanol O Lá, o Resort Taikun é para você Para pé Eu vou traduzir para quem não sabe espanhol Aperte a equiparração Pelou a KMP3 Porque nesse formato não estava certo Eu vou clicar aqui, genial, essa é correta, é para apertar aqui, depois, depois é para apertar aqui no canto, é para o funcionário do hotel que entrega as manhas para os quadros, entregar as manhas, camarelo, agora eu lembrei o nome, agora é para apertar aqui, outro aspecto que ficou satisfeito, com as repadas, o camarelo pegou trama na entrada do hotel, sem leão, o período de correr, os períodos estão na lista, está na lista perto do elevador, a lista dos hóspedes, então clama, foi na lista para ver a lista, para ver os hóspedes que vão espetar. Eu vou desligar o zoom para poder falar, assim ficou bom, aí o camarelo foi no quadro de novo da hóspede, mais um cliente satisfeito, excelente, depois da limpeza, agora é hora da limpeza, agora é hora da limpeza, então é clicar na listeira, aí para começar a limpeza, incrível, agora é com você, deixa limpo, agora começa com o primeiro quadro, a faça limpeza, com muitos hotéis da vida real, eu fiz a limpeza, o primeiro hóspede ficou satisfeito, porque o quarto dele ficou limpo, agora é só apertar aqui em leste, e continuar, necessito a custo dos novos para o seu hotel, vamos a visitar a nossa, então é hora de comprar coisas para o hotel, explicar aqui, que tem o terceiro de uma loja, é só escolher coisa que você quer, desculpa mais uma vez, mas o tripé está num, nunca é inscrito, Foto, desculpa pelos maus cheiros, porque essa creme e trem, foi meio no improvício, porque aquele cheiro de trava creme e trem, não deu certo, aí eu vou cortar, a máquina de coca cola, vamos ver se, tais, tecido, não, vou cortar na chu, a lanchear mesmo, é uma rede de U10, pelo visto é, essa peça é do melhor, eu vou para essa creme e trem, por aqui porque, essa creme e trem, eu vim fazer as carves, e eu não quero mais carves, porque, corre o risco, de obter inscritos, mas mesmo hoje, deixa o like, e se inscreve, e ativa o sininho, até o próximo, vídeo, e falo,